Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 9 de janeiro. E nós vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Mara Kenupi, que traz informações sobre o presidente Michel Temer. Olá, Mara, bom dia para você. Bom dia para você também, Thaisa, bom dia a todos. Nesta terça-feira, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer se reúne com o senador Raimundo Lira, líder do PMDB no Senado. Essa reunião está marcada para as 4 horas da tarde. Bom, e o governo, Thaisa, continua trabalhando para garantir o direito à moradia aos cidadãos brasileiros. Por isso, deve retomar este ano 70 mil obras paradas de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em todo o país. E tem ainda a previsão de entrega de 75 mil novas moradias do programa no primeiro trimestre de 2018. No orçamento do Ministério das Cidades, são quase 70 bilhões de reais para serem investidos no Minha Casa Minha Vida em 2018. Volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Mara, pelas informações. Bom trabalho para você. O governo vai cumprir a regra de ouro em 2018. A regra impede a emissão de títulos públicos para financiar despesas, como o pagamento de salário da administração pública. Mas para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a aprovação da reforma da Previdência é fundamental para que o Brasil possa cumprir os compromissos fiscais. A chamada regra de ouro das contas públicas tem o objetivo de evitar que o governo aumente o endividamento para pagar gastos correntes, como salários e despesas de manutenção da máquina pública. Nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda disse que a regra será cumprida neste ano, assim como o teto dos gastos públicos, e defendeu que a discussão sobre ajustes na norma deve ser feita no momento adequado. A nossa opinião de que não deve haver uma flexibilização ou uma suspensão pura e simples da regra de ouro. Isto é, o que podemos estudar no momento adequado serão regras de autoajustamento. em caso de superação dos limites da regra de ouro. O ministro da Fazenda insistiu que a aprovação da reforma da Previdência é fundamental para a sustentabilidade das contas públicas do país no longo prazo, inclusive para o cumprimento das normas de responsabilidade fiscal. Em primeiro lugar, quando eu digo que a prioridade é a reforma da Previdência, isto é, em primeiro lugar, o fato de que a reforma da Previdência, a princípio, está marcada para ser discutida e votada agora, em fevereiro. Então, isso claramente é prioritário. Segundo, a reforma da Previdência é fundamental para qualquer planejamento fiscal de futuro. A reforma da Previdência é crucial para todos esses aspectos, seja o teto, seja o que todos chamam de regra de ouro, seja a sustentabilidade fiscal, seja a taxa de juros, seja a inflação, seja a risco Brasil no futuro, é absurdo. Então, o foco e a atenção principal é isso. Agora, isso não impede que outras questões, como mencionamos, a reoneração de folha, etc., sejam discutidas e votadas paralelamente. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, lembrou que, neste ano, o BNDES deve fazer uma devolução antecipada de recursos ao Tesouro Nacional, o que vai permitir o cumprimento da regra em 2018. Segundo Diogo Oliveira, neste ano, o governo precisa elaborar o orçamento de 2019 e os estudos indicam dificuldade para o cumprimento dessa norma. Nós temos tido dificuldades com essa regra já nos últimos dois anos e teremos nos próximos anos. A pergunta é, por que o governo está tendo dificuldade com esta regra? Pelo fato de que os déficits que nós temos tido nos últimos anos são déficits criados pela despesa de custeio, particularmente despesa da Previdência. Então, como esse déficit não é um déficit gerado por um aumento dos investimentos, é um déficit gerado pelo aumento das despesas de custeio, de pagamento de benefícios, principalmente, Então, ele vai exatamente no sentido oposto àquilo que diz a regra de ouro. Por que nós temos que tratar disso em 2018? Por que essa questão surgiu em 2018? Porque nós temos que elaborar em 2018 o orçamento de 2019. As nossas estimativas preliminares são de que 2019 teria um desenquadramento da regra de ouro da ordem de 150 a 200 bilhões de reais. O governo federal liberou 3 milhões e 400 mil reais para os municípios que compõem o Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná. Os recursos são para ampliação e melhoria do atendimento hospitalar. De acordo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a liberação do dinheiro por meio de consórcio dá mais autonomia aos municípios. Novos casos suspeitos de febre amarela surgiram no estado de São Paulo já no começo de janeiro. E o ministro da Saúde, Ricardo Barros, anuncia agora pela manhã ações do governo para enfrentar a doença em 2018. Nós vamos conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira que nos traz os detalhes. Olá Ney, bom dia para você. Bom dia Thaísa, bom dia a todos. Pois é Thaísa, os detalhes dessas ações de enfrentamento da febre amarela serão dados daqui a pouco, às 10 horas da manhã, pelo ministro Ricardo Barros. Essas ações serão feitas em conjunto entre o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais de saúde. A preocupação do governo está principalmente no estado de São Paulo, onde foram registrados 13 mortes de febre amarela desde janeiro do ano passado. Esses dados são da Secretaria Estadual de Saúde. Nesse período foram confirmados 29 casos da doença. Os locais de infecção são em Mairiporã e Nazaré Paulista. A cidade de Mairiporã, por exemplo, está em estado de emergência. De 13 de dezembro até ontem, a cidade teve 25 casos suspeitos, sendo que 9 pessoas morreram. As mortes ainda estão sendo investigadas e não foram confirmadas se realmente foram causadas pela febre amarela. Os detalhes das ações que serão anunciadas daqui a pouco, você vai conferir ao longo da nossa programação em nossos boletins. Volto com você no estúdio, Thaisa. Muito obrigada, Ney, pelas informações. Bom trabalho aí no Ministério da Saúde. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.